Curso de Gestão Plena, módulo 3, Lógica da Pesquisa. Em nosso curso é fundamental a pesquisa, a busca da informação e a identificação de uma realidade a ser transformada. Veja a seguir a lógica da pesquisa. Apresentamos a lógica da pesquisa. No estudo, você vai identificar todas as etapas que devem ser desenvolvidas numa pesquisa. Como a informação é importante, todos devemos ser pesquisadores. Devemos levar esse conhecimento a todos os envolvidos. Tudo começa pelo problema prático e seu diagnóstico detalhado. Depois de passar por todas as etapas, chegamos à solução do problema e às contribuições aos estudos. No estudo, monte sua estratégia de pesquisa e tenha muito êxito na busca das informações. Documente tudo para a posterior recuperação. A pesquisa começa com a busca de conhecer a realidade objetiva, fenômeno e essência relacionada com o problema prático. O foco é o diagnóstico detalhado desse problema. Pesquisa é o conjunto de investigações, operações e trabalhos que tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas e a exploração ou a criação de novas realidades. A pesquisa é utilizada para gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vive. A pesquisa continua com a busca do conhecimento acumulado, registrado na realidade subjetiva, tudo para obter e ou sistematizar a realidade. Responder questionamentos, explicar ou descrever, resolver problemas e atender necessidade de mercado. Tudo isso gera produtos, processos e promove a melhoria da qualidade de vida. E nossa pesquisa continua com o levantamento das teorias e abordagens disponíveis que possam ser aplicadas na definição detalhada do problema. Por fim, a pesquisa levanta as metodologias, que são sequências de solução aplicadas ao problema que está sendo especificado e resolvido. E agora temos todas as informações e técnicas que serão importantes para especificação e diagnóstico detalhado do problema de forma prática. Nessa etapa, constituímos a comunidade de conhecimento, que será responsável pelas discussões e debates a partir das informações pesquisadas e registradas. Num trabalho que exige técnica e criatividade, a comunidade de conhecimento gera a solução teórica através de um modelo. Com o modelo, podemos simular a nova realidade que deverá ser construída e que vai resolver o problema diagnosticado. Em complemento, a comunidade gera o projeto de solução, com uma sequência de passos para o atendimento da necessidade inserida no problema em foco. A comunidade de conhecimento estabelece os resultados a serem conseguidos. Devemos quantificar o máximo possível para que possamos controlar o processo de solução. Por fim, quando concluído, são apresentadas as soluções e contribuições. É a linha de ação a ser realizada. Veja que é o próprio projeto de solução. Em resumo, apresentamos a lógica da pesquisa e a solução de um problema. Buscamos mostrar que pesquisa é composta de etapas apresentadas numa sequência de como fazer uma pesquisa. Buscamos sempre, de forma simplificada, entendemos que sempre a pesquisa será uma contínua busca de informações relevantes ao projeto de solução de um problema prático. Definimos problema como uma diferença entre a solução desejável e uma realidade indesejável. Em nossa lógica da pesquisa, fazemos um diagnóstico detalhado do problema, identificando as diferenças entre a realidade conhecida e o que deveria ser construído e que resolveria o problema. Aqui apresentamos um processo simples de levantamento da realidade, de conhecimento do problema. Isso é conseguido com a busca da resposta de uma série de perguntas e solução. A primeira pergunta é qual é o problema? A resposta deve caracterizar a situação indesejável nos mínimos detalhes. A segunda pergunta é o que sabemos dele? Entendemos que quanto mais informação, melhor sempre avaliadas quanto a veracidade. Na terceira pergunta, quem são os afetados pelo problema? Futuros parceiros. Sua resposta indica que são aquelas pessoas atingidas pelo problema. Podemos afirmar que essas pessoas podem ser futuros parceiros para a solução do referido problema. Na quarta pergunta, solução. Alguma ação tentou resolver o problema? Quais os resultados? Aqui buscamos identificar se alguma ação tentou resolver o problema. Se alguém fez alguma coisa, se tem alguma experiência passada. E queremos saber os resultados. Na quinta pergunta, pesquisamos e definimos quais as ações ao nosso alcance. O que podemos fazer para resolver o problema? É uma pergunta que promove que a gente identifique o nosso poder de realização. Na sexta pergunta, definimos as ações que estão fora do nosso alcance e que indica com quem precisamos fazer aliança, negociar. Essas pessoas têm o poder de realizar e de contribuir com a solução. Responda tudo em folhas em branco e, de preferência, em grupo. Detalhando a lógica, todo o trabalho busca contextualizar o problema dentro de duas realidades. Uma objetiva, onde relacionamos o problema aos fenômenos e a essência de seu contexto. Entendemos que, assim, o problema passa a ser mais conhecido. Esse trabalho de contextualização é completado pelo levantamento de todo o conhecimento acumulado sobre o problema em questão. Incluímos aqui o conhecimento formal gerado pela pesquisa científica e o informal gerado pela experiência da sociedade. E partimos para identificar a solução e contamos com a comunidade de conhecimento. Um grupo que se reúne buscando a melhor solução do problema em questão. A partilha amplia a percepção. Todo o trabalho é completado com a definição dos resultados a atingir com a solução do problema. E, para isso, criamos indicadores de resultados. Esses resultados podem ser simulados através do modelo teórico. Sempre buscaremos quantificar para possibilitar a medição em função das novas tecnologias. E aqui terminamos o módulo 3 do curso Gestão Plena, Lógica da Pesquisa. Uma forma diferente de disseminar conhecimento. Para os que queiram aprofundar ou resolver dúvidas, ou ser um representante local, basta passar um e-mail e marcamos um encontro virtual. Um abraço, Roberto Flávio.